Sr. Presidente, o Podemos orienta não, mas quer também associar-se às demais lideranças que protestam veementemente contra o ataque sofrido pelas universidades públicas brasileiras. O Ministro da Educação desrespeitou essas instituições. O Ministro da Educação desrespeitou os magníficos reitores dessas unidades. A situação é crítica e quero aqui particularmente me solidarizar com a Universidade Federal do Sul da Bahia, a universidade mais nova do Estado da Bahia, que sofre porque esse governo não libera 5 milhões de reais necessários para a continuidade das obras das instalações físicas dessa universidade. Bolsonaro, inimigo da educação.